Olá, gente! Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Hoje eu vou me arrumar com a Avon e conversar com vocês sobre Big Brother e também sobre Signum. Dois temas aí que a gente tem muita curiosidade. Eu vou começar, né, usando o primer da Avon, esse aqui. Ai, gente, eu fico assim, olhando as meninas, né, maquiando, e daí eu fico, Nossa, gente, se eu tivesse esse tanto de maquiagem no meu Big Brother, nossa, seria o máximo, seria o auge. A gente não tinha maquiagem, a gente não tinha chapinha, a gente não tinha nada. Era só, aliás, eu acho que o meu Big Brother foi o último Big Brother, assim, raiz mesmo, né? E a minha maquiagem vai ser inspirada aí no meu signo de peixes, né? Geralmente nós gostamos de coisas mais coloridas, né? O que chama a atenção da gente, coisas mais coloridas, brilho, então a gente se vislumbra com isso. Então eu vou fazer uma maquiagem bem de pisciana. Eu sou, gente, a pisciana raiz também, aquela, assim, que você pesquisa lá, pisciana é glace. Aquilo da lembida é fim, o signo de peixe, é muito doido. E no Big Brother, o meu signo, ele me ajudou muito, né? Principalmente nessa questão de intuição, porque o Big Brother é um jogo com pessoas, né? Com emoções, e você não tem muitas informações, então você joga com o que você tem. Então, assim, a minha intuição, com certeza, foi fundamental, assim, pra eu conseguir, né, desenvolver o meu jogo, né? Sentir as pessoas. A gente tem isso, né, às vezes, de ser muito sensitivo também. A gente é muito apegado às coisas mais espirituais. Então isso também me ajudou bastante. Depois que eu passo o primer, eu passo o corretivo. E aí eu uso esse pincelzinho aqui pra ir batendo, assim, pra cobrir bem. Inclusive, eu tenho uma memória afetiva, assim, muito boa com a Avon, né? Minha mãe, ela foi revendedora Avon, né, pra complementar a renda da família. Muitas pessoas na minha família, muitas pessoas no meu bairro. Então, acabava que a gente sempre tinha em casa Avon, a gente sempre teve em casa Avon. Então, tem até uns clássicos aqui que eu vou usar, né, que eu acho. Avon tá ondo, bebê. Ó, e o número que eu vou usar é 340, tá, gente? E eu vou usar o mesmo pincel aqui que eu usei pro par... Nada profissional, não sou a Juliette, que arrasa no Big Brother e nas make. Fico chocada que ela é maquiadora, né? Mas ela arrasa demais, gente. Ai, quem me dera, né, que no meu Big Brother eu tivesse uma Juliette pra me maquiar daquele jeito, viu? Agora, eu vou... Eu vou primeiro fazer o olho, tá? E eu vou usar essa paletinha aqui pra combinar com a minha roupa. Ai, essa sombra é linda demais! Gente, gente, esse eu amo, né? Nós somos também muito intensos, né? E Modeste e Apache também somos muito inteligentes, tá? Tão, 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 tão. A Miss Celeste. É linda, gente, a cor. O gatinho aqui também, gente. Ainda saiu o gatinho, hein? Ai, gente, olha só que lindo! E tem brilhinho, do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que os piscianos, as piscianas amam. Vou passar agora o... Pra dar aquele toque, né, maravilhoso. Esse pó iluminador, que é maravilhoso. Rima aqui, o Super Choque, que é maravilhoso também. E agora eu vou finalizar com o batom. Lógico. Vou escolher esse aqui. A gente tem vários, gente. Esse aqui, ó, é o Power Stay também. Passa um xizinho assim, ó, pra dar aquele desenho, sabe? Eu adorei. Eu espero aí que as piscianas, né? As piscianas se sintam representadas na minha make. Beijo, Avon. Beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.